C6 Empresas O vídeo é informativo Cartão Business, como fazer pagamento ainda mais seguro? Olá! Assim como a sua conta empresarial, o cartão C6 Business é feito para acompanhar o seu negócio. Escolha como fazer o pagamento. Cartão virtual, opção para ter mais segurança em compras online. Código de segurança do cartão fornecido durante o pagamento Moura, periodicamente evitando fraudes. Aproxime e pare e faça pagamentos sem inserir o cartão na maquininha. Em compras de até 200, não é preciso digitar a senha. Samsung Pay, faça pagamentos diretamente pelo celular ou smartwatch. É só ter o seu cartão C6 Business cadastrado no Samsung Pay. E ainda tem condições especiais. Acumule, 2 mil pontos no Samsung Resolve o programa de recompensas da Samsung. 500 pontos ao cadastrar o cartão 500 pontos por transações nas três primeiras compras pagas via Samsung Pay. Google Pay, mais praticidade para pagar as compras do seu negócio com o celular sem precisar do cartão físico. É só cadastrar o cartão C6 Business no Google Pay. E não para por aí. Aproveite também o cartão adicional grátis. Até 12 cores disponíveis de cartão. Até mais C6 Empresa. A conta C6 Empresa, ela está bem completinha. Ela está ficando muito parecida com a conta pessoa física. Por isso que é muito bom você fazer a sua conta de empresa do Bom C6. Vai, com certeza, lhe ajudar bastante. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o Pax Seguro. Quem quiser. Alguma máquina do Pax Seguro. É só acessar os links que deixam no canal. E você pode ter sua conta C feliz. E no link do Mercado Pago, que é Android, você pode comprar qualquer uma das máquinas do Mercado Pago, que são quatro. Embaixo do vídeo tem a palavra inscreva-se no canal. Você vai lá. Clica no vermelhinho. Você se inscreve no canal. Clica no primeiro sino. Dá um joinha. Tamo junto. Um beijo dos comerciais que ajuda o canal. Um grande abraço a todos.